Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, senhoras e senhores. O vídeo de hoje eu vou tentar fazer o mais rápido possível. Como a Turcino está chegando, amigos, eu decidi fazer... Mas vão ter vários guiazinhos, né? Eu quero começar com o diálogo com o Palkia, só que eu vou falar, sim, das funções dele, do mapa, mais uma vez. Já falei, mas a galera ainda está muito confusa. Ontem deu uma mini treta. E mini treta, sim, discussão. Não é treta, não. É treta, não. Eu vi a mesma discussão. Grupo de WhatsApp, comentário de vídeo, dos meus vídeos tem. Comentário do Twitter, coisa de Discord. Todo quanto tem de coisa em Pokémon GO. Eu fui ver e eu achei essa mesma discussão sobre qual efeito é melhor, Palkia ou Diáloga, porque as pessoas ainda estavam muito em dúvida em escolher a medalha. Ontem, como vocês viram, eu escolhi o Diáloga. Só que, deixa eu explicar. Não tem uma função melhor. As duas são boas e pronto. Tipo, não tem como você olhar uma função melhor. É por isso que ontem eu disse na minha gameplay, escolha aquela que se adapte melhor à sua gameplay. Porque cada um tem uma realidade de jogo diferente. Já que é um jogo que a gente joga na rua, pelo menos na teoria, não dá pra falar, cravar 100%. Diáloga é melhor, Palkia é melhor. Não dá. Todo mundo tem uma situação e todo mundo joga de um jeito. Deixa eu explicar. Caso você não tenha entendido, a forma origem do Diáloga e do Palkia vão chegar no jogo com movesets específicos diferenciados. Ou seja, o rugido do tempo, o moveset de assinatura dele, e o laceração espacial, que é o Spatial Rand. É o moveset de assinatura do Palkia. O que acontece com isso, amigos? Quando você ativa o rugido do tempo, o Diáloga para o timer de todos os itens do jogo que tem timer. Incenso, Lucky Egg, Star Piece, ele para pelo tempo determinado que você cravou na sua ativação. Ou seja, se você inseriu aí 100 candies e 100 mil de Dust, ele vai parar durante duas horas os itens. Os itens vão ficar ativos, só que o timer vai ficar parado durante duas horas. Quando o efeito acabar, o timer volta a correr normalmente. Ele estende o seu farm, estende a bonificação dos itens que você ativou pelo tempo que você ativou. É a mesma coisa do laceração espacial, em termos de ativação do tempo. No caso do laceração espacial, ele é um pouco mais barato de Dust, porque o impacto na gameplay é um pouquinho menor. Mas também é importante. O efeito do laceração espacial, ele aumenta o range do Spaw que você vai ter na área que você está. É uma dúvida muito... Ontem foi uma dúvida muito frequente. Quando eu falo aumentar o range de Spaw, não significa que vai aumentar o Spaw. Significa que você vai ter acesso a pontos de Spaw no mapa que você originalmente não tem com o seu boneco parado. Entendeu? Então assim, se você alcança, por exemplo, na sua casa, um determinado grupo de Pokémon que aparece num determinado grupo de espaço com o Pauke, você vai ter acesso a mais pontos de Spaw, porque ele vai abrir um pouco mais a roda. Não tinha jeito de falar isso, tá? Foi o jeito que deu. Ele vai aumentar o range de Spaw. Ok? Então assim, não. Ele não aumenta o Spaw. Ele aumenta o range, tá? Ele aumenta o alcance que você tem dentro do mapa. Ele não vai aparecer mais Pokémon só porque você ativou esse efeito. Talvez apareça Pokémon em localizações que você não tem acesso quando você fica parado num canto que você está acostumado a ficar parado. Tipo, sua casa, seu trabalho, o terminal do ônibus, a estação de metrô ou qualquer canto que você pare por um tempo a mais. Ok? E o Pauke custa um pouco mais barato. As mesmas duas horas no Pauke são 60 candies e 60 mil de Dust. O que torna um pouco mais hábil o rolê. É situacional. Não é porque é mais barato que o Pauke é melhor e também não é porque ele aumenta o range de Spaw que necessariamente é melhor. Vou te dizer, se eu vou pibirapuera, dificilmente eu vou ativar o Pauke, a não ser que seja uma situação específica. Tipo, está chovendo muito. Então eu vou ativar o efeito do Pauke porque eu vou ficar parado num canto. Ou está um sol desgraçado, está queimando a minha careca, está queimando todos os meus pecados nesse calor do inferno. Aí, nesse caso, também vou ficar parado numa sombra, vou ativar o efeito do Pauke e ter mais acesso a Spaw para poder continuar jogando. Nesse caso, o efeito do Pauke é útil nessas horas. Quando você vai ficar parado num canto ou quando você está parado num veículo em um movimento, tipo um ônibus, por exemplo, voltando do trabalho. Aí é útil porque você está acessando pontos de Spaw a mais que talvez você pegue um Pokémon raro ali que você não consegue pegar porque você não vai descer do ônibus só para pegar um Pokémon e depois voltar, entendeu? Ao mesmo tempo, onde o Dialga é mais útil? Quando você tem bônus específicos que valem mais. Ou no seu dia a dia, vamos supor. Ah, eu estou andando aqui e ativo o incenso diário. Eu vou levar mais 10 minutos de farm. Pô, 10 minutos de farm, o incenso vai acabar antes, o Lucky Egg vai acabar antes, o Star Piece vai acabar antes. Então tá, eu vou ativar o Dialga por mais 10 minutos de farm porque daqui 10 minutos eu chego em casa. Então aí, pelo menos nesses 10 minutos, eu tenho todo o item do bônus para completar o meu farm certinho, entendeu? Nessas horas o Dialga é útil. Também é útil em dia da comunidade, hora do holofote em bônus específicos. Mas tem horas que o Dialga não é tão útil. Eu não vejo, por exemplo, eu ativando o efeito do Dialga jogando o dia da comunidade que o bônus é dobro de doce por captura. Entendeu? Sei lá, eu vou desperdiçar um item. Então eu acho que eu prefiro do palco. Ainda mais se eu estiver fazendo live na Twitch. Nesse caso, pra mim, o laceração espacial é muito mais útil. Estou parado em casa, vou ativar o laceração espacial durante a minha live, ter acesso a mais spawn, posso gerar mais gameplay, mais conteúdo quando eu estou fazendo live na Twitch dos dias da comunidade ou horas do holofote e ou outros eventos. Bom, por isso que eu digo pra vocês que não é o melhor. É o que se adapta melhor à sua gameplay. Não tem melhor. Não tem efeito melhor. Tem o que é melhor pra você no momento. Pra muita gente, o palco é melhor. E de fato, ele é se você vai jogar num canto que não tem tantos paus assim e é mais espalhado. E pra outras pessoas, o Dialga é melhor porque as pessoas vão farmar por mais tempo e aproveitar o bônus por mais tempo. Ótimo também. Os dois valem a pena em situações diferentes. Não tem nenhum que você olha e fala, não, esse não vale a pena nunca. Vai do seu jogo. Aliás, até tem se seu jogo demandar isso, se a sua gameplay demandar 100% isso. Bom, dito isso, amigos, o objetivo do vídeo nem é esse. Esse é só pra esclarecer algumas dúvidas da galera ontem e pra tentar elucidar um pouco a discussão. Não tem melhor. Tem a situação que ele se adapta melhor a você. Ok? Lembrando que são, olha, essas mecânicas não é pra você usar toda hora, todo canto, não, porque são caras, vou falar de novo. São 100 mil de dust pra você colocar duas horas aqui do efeito do de alga e 60 mil de dust pra você colocar o efeito do palca. É muita dust que você gasta, não é pouca não. O candy, candy raro até é mais fácil achar, mas mesmo assim vai chegar uma hora que até isso também pode ser um empecilho aí pra você poder aumentar o tempo. Então não é oba-oba não, não é toda hora, não é todo momento que você vai conseguir ativar isso aqui não. São momentos específicos que vão ser melhores na sua gameplay. Bom, seguindo o papo, amigos, o objetivo era mais falar sobre isso aqui, a presença dos dois no metagame acaba com... muda, muda um pouco. O palca principalmente foi do lixo ao luxo, mas a gente vai começar pelo Djalga que é mais fácil falar dele. Bom, o Djalga origem, aliás, o Djalga normal é um pokémon bastante útil dentro do meta, um dos melhores atacantes pra fazer equip rocket, um dos melhores atacantes na liga mestre do PVP, um excelente atacante do tipo dragão, um excelente atacante do tipo metal dentro do jogo, que é uma tipagem que não tem muita abrangência, então o Djalga consegue fazer. Então, assim, pega tudo que o Djalga faz, o Djalga normal faz, coloca o Djalga origem e ele vai fazer um pouquinho melhor. Entendeu? Então, assim, tudo que o Djalga normal faz, o Djalga origem faz um pouco melhor. A presença dele na liga mestre é onde é muito mais melhor. Muito mais melhor não existe, mas que é onde é muito melhor ainda. Então, deixa eu explicar. O Djalga normal tá acostumado a usar Sopro do Dragão e Meteoro do Dragão e o famoso Cabeça de Ferro, o Iron Head. Quando você usa o Meteoro do Dragão, você debufa o Djalga, o ataque dele em alguns estágios. Agora, com o Gido do Tempo, esse é um golpe semelhante ao Meteoro do Dragão que leva menos energia para carregar, dá um pouquinho mais de dano e não debufa você. Ou seja, esse é o maior buff do Djalga na liga mestre. ficou mais fácil você ser mortal com ele na liga mestre. Ou seja, ficou mais fácil você ter o famoso nuke, aquele golpe de bastante dano em cima do oponente. Porque o rugido do tempo tem essa função. Então, tudo que o Djalga faz, o normal faz, o origem faz um pouco melhor. No caso do PVP, faz melhor ainda. Deu para entender o raciocínio? Eu espero que sim. Como atacante do tipo metal, melhora um pouco também a situação dele. Mas, de novo, o Djalga, ele não é o melhor. Tanto assim, com esse moveset atual ele entra como um completa time interessante. Mas, às vezes, compensa mais você fazer um exército de Metagross mesmo do que usar ele. Porque não tem como. A combinação Meteor Esmagador com Soco Projétil lá do Metagross é muito absurda a ponto de deixar o Metagross muito confortável na set-pagem por um bom tempo. Difícil, a não ser que tenha um rework muito grande de movesets. Mas, de modo geral, é útil. Dá para usar como metal também no PVE, mas no PVP é onde o Djalga brilha mais. Entendeu? No PVP também é útil como atacante do tipo dragão. Mas, quase sai melhor. E o irmão dele, de outra característica, é o irmão dele do espaço e sai melhor do que ele também. No caso, o Palkia. Vamos falar dele. Indo para o Palkia, amigos. O Palkia foi do lixo ao luxo. Esse aqui foi o... foi o Pokémon que essa forma de origem mais contribuiu. é aqui o bicho brilhou. Entendeu? É aqui que ele brilha. Vamos começar como atacante. Antes de ir para o PVP, vamos começar como atacante. O Palkia, ele foi de um tier para outro. Ele já era um atacante muito decente. Inclusive, assim, o Palkia só não é o melhor atacante do tipo água superando o Kyogre normal, porque ele não tem nenhum moveset rápido de água e não tem nenhum moveset carregado de água que consiga fazer... Mas é uma boa combinação com como o Kyogre faz com cachoeira e surf. Então, o DPS ainda é maior no Kyogre normal. Na forma origem e o Palkia origem, tanto a origem do Kyogre quanto a origem do Palkia, aí teria que ser uma coisa de simular. Porque o dia que o Palkia prender o moveset rápido de água, talvez o Kyogre perca o reinado. O Kyogre, normal. O Kyogre primal acha um pouco mais difícil, mas na forma origem e na forma primal é só a gente ver, simular, né, com os devidos movesets em cada Pokémon e a competição vai ser boa. Mas é só por causa disso, é só uma questão de moveset que não faz o Palkia ser o melhor. De modo geral, o Palkia acaba de se tornar um dos melhores atacantes do tipo dragão do jogo. E ele é, assim, o DPS dele tá tão absurdo que ele já tá no ranking 45 e se você for ver, né, o ranking 45 é um ranking bem absurdo como um dos melhores atacantes do jogo. Isso aí é todas as tipagens, não só o dragão, tá? E ao mesmo tempo, o DPS dele é equiparado ao DPS do Mega Raikwaza no dragão. No dragão, tá? No ultraje. Então, o Spatial Range aqui, a laceração espacial junto com o Dragon Tail, você consegue equiparar esse DPS dos dois com o do Raikwaza. Ao mesmo tempo com o Mega Raikwaza. Ao mesmo tempo, ele consegue competir com o DPS do Black Cutie com os movesets atuais do Black Cutie. Ok? Então, assim, pra você ver o poder que o bicho tá tendo no momento, entendeu? Não é de se jogar fora. O Pauker tá muito forte com esse golpe novo, com essa forma origem nova e com esse rolê todo. Aí, se você for falar assim, por que que isso tá acontecendo? Porque o Pauker ficou ainda um pouquinho mais defensivo do que ele já era e ao mesmo tempo ele ficou mais defensivo em termos de defesa do que ele já era. Então, originalmente era. Então, assim, se você for analisar os dois, o Pauker, nesse sentido, ele realmente foi do lixo ao luxo. Que é, pra um Pokémon semi-utilizado em alguns momentos, pra um Pokémon bastante utilizado. Aí, no PVP, a situação, olha, foi absurda também, tá? O Pauker também se tornou o Pokémon, o melhor Pokémon da Liga Mestre do jogo. Logo, assim, olha, eu vou explicar uma coisa pra vocês de ranking. Não é porque ele é o melhor Pokémon em ranking da Liga Mestre que necessariamente ele é o melhor Pokémon da Liga Mestre. Deixa eu explicar. Essa função aqui, esse ranking aqui, é baseado em tudo que ele caltera no metagame, no metagame atual que a gente tá vivendo, mais do que ele tem de stats, mais do que ele dá de dano. Então, nessa junção toda, ele é o melhor Pokémon pra você jogar. Entendeu? Ele seria o melhor Pokémon pra você jogar. Não necessariamente significa que é 100% dessa forma. Entendeu? Tipo, você jogou o palco e você vai ganhar. Não é garantia de vitória. É só que ele se tornou o melhor Pokémon do meta. Entendeu? Tipo, o mais fácil de você conseguir manejar dentro do metagame. Ok? Então, assim, por que isso aconteceu? Porque os tipo Terra ganharam muito buff e aí os tipo Água subiram. Tudo quanto é Pokémon que sabe alguma coisa do tipo Água meio que subiu. E nesse caso, o palco, além de ficar de ter subido pelo fato do laceração espacial, a forma origem deu pra ele um pouco mais de bulking, ou seja, ele tá um pouquinho mais aguentando mais o tranco, aguentando mais as porradas e ao mesmo tempo ele caltera e se serve de resposta com tudo que é Pokémon do tipo Terra que aparece ali. Então, tipo, Landras ele responde, Groundon ele responde, não só Landras e Groundon, Ho-Oh ele responde, ele tem algum match com o Sogalel, ele tem uma brincadeira ali com o Sogalel também pela resistência que ele tem, eu já falei do Ho-Oh, então assim, não é um Pokémon de se jogar fora, até por isso. Aí eu tô olhando aqui o Dialga, o Dialga Origem ele tá no ranking 20, aí você fala, meu Deus, então ele decaiu, não dá pra usar. Dá pra usar. Se você vê hoje no Metal, o Dialga normal, eu vejo ele mais do que eu vejo o Palkia. Eu vejo ainda, o Palkia aparece, até no High Yellow eu vejo mais o Dialga do que eu vejo o Palkia. E aí no High Yellow não é que eu jogue lá. Eu vejo a galera jogando, vejo o Streamer gringo, às vezes vejo os nossos brasileiros também. Não dá pra acompanhar todo mundo toda hora, mas toda hora que eu acompanho a Liga Mestre do pessoal jogando, esses Pokémons aparecem. Entendeu? Então o Dialga aparece muito, o Landorus, Tornado, aparece muito, o Tornado é o Pokémon que mais aparece nesse meta atual porque ele tá muito forte com esse Moveset novo que debufa o oponente. então tá muito forte. E o Ho-Oh também é um Pokémon que tem uma aparição muito grande e muito forte dentro do jogo. Logo, o Palkia consegue responder essas coisas que estão aparecendo muito no meta. Então eu acho que a gente vai começar a ver bastante Palkia chegando no meta da Liga Mestre. Não significa que o Dialga está ruim, só significa que ele vai ter outras competições no rolê todo. Até porque o Dialga ainda é um Pokémon bastante, que tem bastante bulk e ele é uma resposta muito interessante para coisas que tem no meta. Então, tipo, ele é um Pokémon que consegue responder fada, um Pokémon dragão que consegue responder fada pelo fato da tipagem dele ser metade metal. Então é uma tipagem bem forte, tem bastante resistência a muita coisa que aparece na Liga Mestre. E ao mesmo tempo ele consegue counterar algumas coisas que respondem a ele. Logo, o Palkia não é de se jogar fora. Olha, até pra você pensar num time com Palkia e o Dialga, eu acho possível porque os dois estão fortíssimos e... Enfim, a presença no Mestre dos dois é muito alta. Bom, é isso, era mais sobre isso o vídeo de hoje. O Palkia foi do lixo ao luxo, se tornou um dos melhores Pokémons do jogo e o Dialga, tudo que era bom, melhorou. A Tour de Sinnoh global já está acontecendo nesse final de semana em Los Angeles. No final de semana que vem a gente vai ter a versão global dela e aí a gente vai poder ter acesso a essas coisas todas. Não se desespere, não entre em loucura, mas caso você queira entrar em loucura, você pode conseguir as duas medalhas com duas contas diferentes e depois trocar. Então você pode fazer raid lá com sua conta secundária, com o Palkia, se você escolheu o Dialga com o Palkia do laceração espacial, troca para a sua conta e pronto, você tem os dois. Estou dando essa dica porque tem muita gente muito ansiosa para ter algum, entendeu? Para ter aquele que não conseguiu. É o famoso FOMO, né? Então assim, se você escolheu um, peça para o seu amiguinho que escolheu o outro, faça a troca ou use sua conta secundária e faça a troca. Sem desespero, todo mundo vai ter os dois e também a própria Nayant que já disse num tweet da Nayant que suporte que no futuro vai ser possível você colocar através de TM Elite os movesets de assinatura desses Pokémon, mas por enquanto não. Inclusive, ela especifica que agora não. Ela até fala que por enquanto a forma origem não conseguirá aprender o rugido do tempo com TM. Mesma coisa o Palkia. Só por enquanto. Daqui a pouco vai chegar e você vai ter os dois e está tudo ótimo. Lembrando que o Palkia nesse sentido, se você não tinha um D-V-Bom é hora de correr atrás. O bicho está forte e ele está a ponto de aprender um moveset de água e se tornar metagame em outra tipagem também. então não esquece dele não. Os dois estão incríveis. Então vai valer a pena gastar passe de raid nos dois. É isso pelo vídeo de hoje. Boa sexta-feira para vocês. A gente se vê no próximo e boa Goal Tour para quem vai jogar de Fly e para quem vai jogar Canela nos vemos na Global. Tamo junto. Um big beijo. Até a próxima. Tchau!